E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem me fala é o Flippy. Seja bem-vindo a mais um vídeo dessa vez. Vídeo de Bucket Plugins e esse plugin vai ser o Chesshop. O que é o Chesshop? Chesshop é um plugin que, tipo, através de um baú e uma placa, ele vende esses itens que estão dentro do baú através da placa. Simplesmente assim. Ele tanto compra quanto vende. Ok, beleza. Aqui a pastinha dele. Se vocês irem ver. Beleza? Aqui, ó, a config dele. A única coisa, você vai colocar o economy que eu vou deixar, que é o economy, o melhorzinho. Que eu vou deixar o download já traduzido por mim e também no Chesshop, porque eles são ingleses, então eu já tenho a tradução. Ok, então, vocês vão estar para download também. Aqui em Admin Shop Name é tipo como se fosse o nome do Shop Admin, entendeu? Esse Shop Admin não precisa de itens do baú para vender, ok? Ele é indireto. Ok? Peraí, galera, que eu só vou ver uma coisa aqui e já volto. Aqui, galera, aqui é o Bucket dele. As permissões são as seguintes. Aqui, se você quiser, para comprar e vender, né? Ok? Aqui se você compra e vender. Aqui é uma separada, que só pode comprar. Aqui só pode vender. E aqui se pode criar. Esse aqui usa mais VIPs, ok? Aqui, ó, mod que pode abrir e destruir. E Admin que pode fazer tudo lá. Mas as mais coisas que eu vou usar vai ser essas três aqui, ok? Então, eu vou pegar aqui as coisas. Ah, galera, só para corrigir, aqui também pode construir esse Shop Shop tudo aqui. Eu vou usar esse como... Não. Mas aqui também pode criar, ok? Desculpa aí o erro. Já volto. Pronto, galera, eu voltei. Então, coloquei ali para comprar, para membro e... Comprar e vender. E para criar Shopping, coloquei para VIP. Beleza, vamos salvar. Deixa eu ligar aqui. Deixa eu... Jogar isso daqui para cá, né? Pronto. Deixa eu ligar o server. Eu vou ligar o interior Minecraft tudo e eu já volto. Voltei, galera. O UCMD está ok, beleza. Eu vou entrar aqui no jogo. Eu vou entrar aqui no jogo. Nossa, o que é isso? Eu deixo esperar, né? Quando eu quiser entrar. Isso aqui dá para jogar com textura. Nossa, você é louco. Já volto quando acontecer alguma coisa. Pronto. Deve ter sido. Pera aí, eu vou fazer umas configurações aqui e já volto. Pronto, galera. Eu voltei. Agora, eu vou fazer aqui um mini painelzinho aqui. Então, vamos explicar. Por exemplo, se eu quiser fazer um admin shop, um shop para todo mundo comprar, eu vou escrever assim. Do jeito que eu mostrei lá no nosso shopp.pd. Aqui, você vai colocar a quantidade do item, tipo 64. Tipo, vende por um. Aqui, B1. Aqui, B é vender e S é para comprar. Você vai colocar esses dois pontos. Vai colocar o outro. Vou colocar, tipo, por exemplo. Eu compro, eu vendo por um e compro por 10 mil, entendeu? E aqui embaixo, você vai colocar o item. Então, eu vou colocar aqui, Diamond. Ou ID, tá? Não pode criar esse tipo de lojo. Ah, tá. Porque eu estou só sem OP. Ok. Deixa eu repetir aqui a placa. Pronto, eu lago. Como assim? Eu não posso criar esse tipo. Ahn. Eu vou... Eu acho que estou com algum problema. Não é possível. Mano, ADD, MSU. Boa, né? Deixa eu ver que agora vai. Tá, galera. Você viu daquele jeito. Você não vai precisar colocar um baú lá embaixo. E vai funcionar normalmente. É só o player ir lá e clicar. E aí, eu não estou vendo. Eu estou sendo bug. Eu não vou mudar permissão agora, não. Tá, beleza. Agora a gente vem aqui. Se eu quiser eu vender. Eu vou clicar em MSWolfer. Meu nick. Vou colocar a quantidade. Vou colocar 64. Vai. Antes de colocar o baú embaixo, galera. Desculpa. Aqui a gente vai colocar MSWolfer. 1. P. 10. Signo. Ó. Loja criada com sucesso. A gente coloca as placas aqui, ó. Aí vai comprar normalmente o player. Se eu quiser vender, eu vou colocar o S. Se eu quiser comprar para ir vender, é aquele esquema que eu mostrei primeiro. Agora, outra coisa adicionada pelo chat shop é esse daqui, ó. Esse comandinho aqui, barra item info. No exemplo, lembra que eu avisei que aqui, no último, em vez de você colocar o nome, você pode colocar o ID? Então, você segura o item, por exemplo, anvil, ó. Eu seguro aqui e digito o comando aqui, barra item info, ó. Você vê que ele é para ter seu ID. Por que isso é bom? Eu vou explicar. Por que? Pra que isso? Se eu dar um enxante aqui. É. Deixa eu ver qual é o xx. Aí vai. Fortune. 3. Pronto. A gente vai falar, como que eu vou vender? Você vai dar aqui, barra item info. Aí, beleza. Agora você vende normalmente. Aí vai pegar esse ID, ó. 279.4. 4x. A gente coloca aqui. Eu coloco aqui, ó. Vai. 5.001. Não sei o que é muito cara. E a gente coloca aqui. MS Wofford. Pronto. Aí a gente já está vendendo esse item que a tarde. É só a gente colocar no baú. E vai comprar normalmente, galera. Então, é isso. Bem básico esse plugin. Obrigado aí pra quem assistiu o vídeo. Os downloads já traduzir estarão na descrição. Ok? Então, até o próximo. Falou! Tchau. Tchau.